E já em Brasília, a proposta enviada à Comissão de Orçamento aumenta o limite do valor e a quantidade de emendas individuais encaminhadas ao orçamento do ano que vem. A emenda objetiva aumentar o valor a ser destinado pelos parlamentares aos municípios e entidades, dos atuais 12 milhões e meio para 20 milhões de reais, para a apresentação e aprovação das emendas individuais. A proposta do deputado Flaviano Melo aumenta também o número das emendas individuais de 25 para um total de 30. Ela justifica que os municípios, em especial os das regiões Norte e Nordeste, dispõem de poucos recursos para fazer frente ao constante aumento das necessidades de suas populações nas áreas de saneamento, habitação, infraestrutura e agricultura. De acordo com Flaviano Melo, o aumento do número de valores das emendas individuais permitirá aos parlamentares o atendimento de um maior número de municípios e entidades. Todo parlamentar tem prazer em ajudar a sua região, o seu estado e ao aumentar esse valor nós vamos poder mandar mais recursos para os nossos estados. Se nós do Acres, que temos 22 municípios, temos dificuldade em dividir 12 milhões e meio por 22 municípios, vocês imaginem um parlamentar de Minas Gerais que tem 600 e tantos municípios. Então, na realidade, 6 mil e tantos municípios. Na realidade, nós temos que aumentar e quanto mais nós pudermos aumentar, melhor para ajudarmos aos prefeitos a gerirem os seus municípios.